Os empresários que compõem as entidades representativas do Estado mobilizam-se conjuntamente com o governo municipal de Salvador para discutir o futuro da nossa cidade. O Metanoia acompanha em loco esses acontecimentos que envolvem gestão pública. Eu acho importante o prefeito dialogar com a cidade, especificamente com a Federação das Indústrias, porque eu entendo que, além de uma prestação de contas à comunidade, é também uma projeção do que vem pela frente na cidade de Salvador. Portanto, eu acho esse momento muito oportuno no que se refere a investimentos especificamente na indústria, mas também a ampliação disso para toda a gama de investimentos que a cidade precisa. E mais ainda, no panorama ainda maior, todo o desenvolvimento urbanístico, social e econômico da cidade de Salvador. É isso que a gente vem fazer e, mais uma vez, o espaço de diálogo é positivo para o futuro da cidade. Ele demonstrou seriedade no trato das coisas que a prefeitura está desenvolvendo, racionalidade, determinação de fazer as coisas. Ele impressionou muito o domínio que ele tem de todos os assuntos que foram tratados aqui, foram amplos os assuntos, de maneira que ele causou uma boa impressão. E a Prefeitura e a Federação das Indústrias será um associado, será um parceiro dele em tudo que ele fizer em favor da cidade, certamente vai contar com o nosso apoio. A FIEI passa a ser um parceiro real da cidade, como tem sido também parceiro do governo do Estado toda vez que é solicitada. E quanto mais solicitado nós somos, mais participação nós teremos. A cidade do Salvador é abraçada por diversas entidades representativas do setor produtivo baiano.